olha a gente quem tá ali ó o cancão aí o cancão é o vigia da mata viu a quem não conhece serra pessoal chama de grailha né grailha cancão ele ele quando vê qualquer pessoa qualquer movimento suspeita aí na mata ele já avisa né tô um pouco cansado que a gente tá subindo a serra e aí pegamos aí esse belo flagrante aí esse belo pássaro de vez em quando eu tenho eu filmo né para todos vocês que acompanha a tv vaqueira vocês vendo aqui o cancão pássaro sertanejo olha ele lá é bonito bonito né então esse é o cancão aquele abraço a todos vocês compartilha aí guarda de recordação o cancão no meio da natureza o vigia é o vigia da mata viu aí só tomando conta e avisando seja aí que ele fica ele avisa aos outros animais quando chega alguém na mata alguma coisa diferente tchau gente aquele abraço e olha aí que cenário bonito é a natureza aqui na serra do o cruzeiro cruzeiro tchau gente